Você pode fuxicar alguma coisa, falar sobre alguém, comentar outras coisas, né? Que é o mineiro. Ele faz aquele pano, ele vai pregando aquelas rosinhas. A senhora trabalha com fuxico há muito tempo? Se tiver alguém ali no pé de ouvido contando alguma coisinha, aí o outro já lança essa daí. Aí a gente vira assim, ó, vai fazendo isso aqui, ó. Parece um fuxico no pé da ouvido aí, que tem que ter cabeça quente. Mesmo a trabalhar não, né? Pode ter coisa boa, pode ter coisa ruim também. Mas a maioria é boa, sabe que parece? A maioria é melhor que parece.